Rima igual, rima igual, rima igual, rima igual toque Sabe que meu hobby é o trap, se no da fuck Ela me p***, uma morada do merda igual travel Pô meu sotaque, jovem do rock, ela tá p*** Rima igual, 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 rima igual Tipo Cometa, Norte Coreia, tô pirralho Agora eu tô assim, lazer de bandido Se fala de mim, vamo andar pra... Em igual, em igual o parque No esporte, sabe que meu hobby é o trap Se não dá fuck Ela me p... Mamorado mesmo igual o travel Foi meu sotaque, jovem do rock Ela tá p... igual o square Ela quer racha, no vibe Gente tá ficando aéreo Get in let's, get in let's, get in let's Get in me, mano, mano Botei, 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 botei Get in let's, get in let's, get in let's Uh-huh Get in let's, get in let's, get in let's Get in me, mano, uma foto de treta Seu viso não me deu para a sua mãe Seu papo é que eu falo que eu faço pra você Eu sinto sensação de uma c... Petana de dia, de ano, noite, de dia Na hora do almoço, depois da falsa história Não faz o programa e não f... assim Pick my community, Billie Jean, let's beat me Minha humildade acaba quando eu fiz outro beat Outra pick my community, Billie Jean, let's beat Eu tô se ligando, uma sercagem da sua tia Eu tô igual o pacto, rola no copo Meu cabelinho igual Travis Eu tô vendendo o c... dentro do cá Igual a Batuê, só que black E me golpa, e me golpa E me... 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 E me golpa Sabe que meu hobby é o trap Se não dá fuck Ela me... Mamorado mesmo igual travel Foi meu sotaque Jovem do rock Ela tá... Gosta quer Ela quer racha O vibe Gente tá ficando aéreo E me... E me... E me golpa Sabe que meu hobby é o trap Se não dá fuck Ela me Mamora do merda igual Trevor Foi meu sotaque Jovem do rock Ela tá igual Square Ela quer racha O vibe Gente tá ficando aéreo Tchau